Inosuke achou o depósito de comida da Lua Superior 6 e luta contra suas faixas que estavam lá. E ele era bastante habilidoso, o suficiente para cortar as faixas sem acertar os reféns que estavam lá, salvando um por um. Que droga! Ele me fatiou e não tocou em nenhum humano. Eu nunca imaginei que um caçador de aninho invadiria o nosso depósito de comida. Ele não ia conseguir salvar a todos, então aparecem para ajudar as esposas do Hashira Uzui. E mesmo estando em três, estavam tendo dificuldades. Então, do nada, chega como se fosse o Deus do Trovão, Zenitsu. Respiração do Trovão Respiração do Trovão Primeira forma Rikireki Sen Seis dobras E ele chega usando sua respiração do Trovão com seus seis passos, botando as faixas de Daki na velocidade da luz. E ele percebe que Zenitsu chegou como um Trovão, porém, ela ouviu um barulho a mais. Como se fossem dois Trovões ao mesmo tempo, fazendo dois barulhos. Um foi aquele garoto. E o outro barulho não era ninguém mais ninguém menos que o Hashira Uzui. Essa presença... Mestre Tengen